. 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 Obrigado. Obrigado. Dentro de casa forte. Acessão de peixes. Olha lá. Tá vendo? Peixes. Olha lá. Shark. Olha Shark. Ponta Grossa. Acessão de Shark aqui. Tá vendo? Ele é imenso, ele não? Currata. Currata. É. Currata, né? Os homens. Próximo de casa. O quê? Próximo de casa. Currata. Currata. Isso aqui é de buco. Isso aqui é de buco lá, de buco lá. Ah, isso aqui é buco lá, cara. Currata. O pai tá formando que é leite de bufo, né? Bufo lá, o que é que é isso? Bufo. Bufo. Tá ligado. Bufo. 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 Inagurou agora isso aqui, não é? Faz nem um mês, né? Não. Olha isso. Bufo. 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 É hipa. Hipa é Matéu. O hipa é que não fica. O hipa é que não fica grande, hein? O hipa é que foi uma manja mais luxuosa. Vai, vai, explica aí. O hipa é que é uma manja mais luxuosa, mais variedade, né? A gente também não vende atacado só no varejo, essas coisas. O Mix Mateus é atacado, atacado e varejo, e pesa mais pela qualidade do varejo, de produtos que não tem em outras lojas também, um pouco mais caro, é tudo isso. O que é que você faz depois? O canal é André Canal TV do Povo, YouTube, Instagram. Beleza. Muitos nomes. Viu? Para você ver, você explicou ali. E é o tempo todo de Mix Mateus, Mix Mateus. Aqui, pô. É Hiper Mateus, né? Aqui, consertou eu. Hiper Mateus. Mix é só de... Mix quer ser um cartão de caneta. Ah, beleza. Lá onde eu morro, tem um. Na Kennedy. Mix Mateus. Olinda. Lá em Olinda tem um. Mix Mateus. Aqui é o Iper. Lá em Olinda. Lá em Olinda. Vá até aí. Que lojão. Vê que lojão. É muito grande essa loja, hein? Lojão, anda muito grande a loja. Lá em Olinda. Dei a falar? Fica à vontade, hein? Dei a falar, fica à vontade aqui, ó. Dei a falar, amiga. Então a gente tá aqui pra ouvir, mostrar e ouvir, e a gente pede não. E a gente vai mandar, afinal de contas é uma divulgação. Aí eu vou ali agora. Aqui, aqui, boa tarde. Aqui se prova o que, aqui? Você me mostra como é? Você me dá um. Então vamos lá, que eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo? Youtube, tá aqui, ó. A grande canal do TV do Povo, do Brasil. Olha aí, gente, ela me dando aqui. Aí explica isso aqui. Essa é a ideia do menino. Essa é a original, tradicional, aquela da Azul. Ela tá de 16 e 19, e a geleia tá de 20 e 15 e 19. Ó, mas eu posso ir lá. Pode voltar? Ó, tem um problema que eu tô, viu, esse? Mas eu tô achando bom, você? Eu tô achando bom. Hã? Eu tô achando bom. Eu tô achando bom, claro. Eu tô usando o meu produto pra vender, mas não, né? Não, não. Manda recado aqui, pra você comprar. Manda recado. Olha, ele fala, hein? Cadê? Chama ele? Quer ver ele ali? É isso aí. Ele fala. Divulga aí, ó. O sistema. Divulga o sistema, então. Eu tô muito tímido, rapaz. Você quer que eu fale o quê? Sobre a... A esposa não linda. Vamos. A esposa não linda. Vamos. Vai lá. Vai, vai. Vai lá. A esposa não linda. O que que tem, né, lá? Vamos lá. A esposa não linda. Vai. É tipo. Eu acho que é assim, ó. Abriu a tal canal, rapaz. Basta. O produto de limão, ela é 100% da fruta, churro, churro, escoito da vida. Todas elas são veganas? Sim. Todas elas são veganas. Aliás, você que é amante dos animais, aí 100% vegana. Quase mil pessoas tá assistindo. Hã? Quase mil? Olha aí. Divulga o nosso produto do infório, hipermateus. Eu pensei que o senhor tinha aquele jeito de Luciano Huck. Eu? Falamos ao vivo aqui, do Estúdio Globo aqui. Ela que falou. Valeu, Luciano, Luciano. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu aí. Agora é tímida, né? Normal, né? Você comenta, meu favor. Ela que falou, aí ele fala. Aí eu digo, é o Luciano da vida. Vou lá. Dá a vida. Vai dar o valor aí, viu? É grande demais, o Luciano. Olha onde é que... Gostou? Gostei. O Marjolê tem um mix, uma coisa. Entendeu? Tem um caramba e água. E tem um caramba aqui. Tá vendo? Só o que, tá vendo aqui. Só o que, ó. É bom. É bom, vai lá. Vamos pro olhar. É bom. Vai, dê pra ele. É bom, não é? É, dê pra ele, vá. Dê pra ele. A minha nota? Dez. Muito bom, não? Olha o rapaz. É bom, não é? É bom, vamos lá. Deixa eu ver. Olha aí. É tão bom que eu vou te... Dois a ela. Não pode dois não. Pedi dois, né? Pode não, dois não, né? Pedi dois a ela. É bom, não? É, essa daí. Deixa eu gravar o senhor. Vai lá. Não, eu já comi já. Comi dois já. Comi dois. Muito bom aqui, ó. Olha o outro ali, olha o outro ali, ó. Ah, tem o outro ali. A filha aqui, ela não comeu muito aqui, ó. Gente, deixa eu rodar aqui pra mim aqui. Olha, dentro do que eu tô vendo aqui, é muito bacana assim. Torra nas comidas, entendeu? Tipo, só aqui mesmo. Você toma essa aqui, essa bolachinha aqui na sozinha aqui, aí ela bota uma. Ela bota um conteúdo, ela tem uma bolachinha. E é muito bom que eu tenho uma bolachinha pra ela. É muito, muito bom. Eu comi duas. Pode, 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 pode comer. Pode comer, é muito bom. A bolachinha. E coloca tudo aqui no meio dos cabelos. Nossa, assim. Aí, o povo vai receber aqui, ó. Olha lá. Muito bom. Boa. 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 Olha o meu canal, como já faz o jeito. Olha o meu canal, TV do Clube. Olha o canal, TV do Clube. Olha o meu canal. Olha o meu canal. Olha o meu canal, TV do Clube. Essa é a dona da loja. Essa nem é. Vem cá, por favor. Você, vem cá. Você lembra um pouquinho. Você não lembra um pouquinho. Simone Simaria. Não, a baiana é moça. A lenda é moça. É sério, sabe? Porque eu sou gordinha. Não, ela falou assim. Você quer alguma música? Hã? Você quer alguma música? Que música? Ela, assim. Ah, eu não sei. Eu levei gaia, não sei o que ela faz. Não, eu não levei gaia. Mas ela escrevou ela, né? É, dizem, né? Imagina o que você faz assim, fora da loja. Talento, alguma coisa. Alguma coisa? Rapaz, isso foi minha beleza. Olha, eu tô dessa. Chama, André, canal do povo. Vamos também, tu aí, ó. Faça uma papaganda. Assiste o canal do André, TV, vá. Do povo, vá. Pessoal, curte aí o canal do André. É show de bola. É pra tirar a tristeza e chamar a alegria. Vem de bora. Não é tudo o que eu queria, né? Ah, dessa mulher. Eu não gosto de mulher. Não é André, eu quero. Chama, André. Diga aí, diga aí, diga aí. Minha filha, André, canal do povo. Tá vendo aí, ó? Todo mundo conhece. Ela é muito... É o número do Brasil. Eu fiz. Fala com a mão de geléia, tem uma? Fica à vontade. É eleitado, bora. Tá vendo aí, ó? A gente tá desenrolando. Gente, quando você vem aqui, olha. Parece uma horta de uma igreja. Não parece, né? A minha não, viu? Olha aí, ó. É o conteúdo aqui. Como é que é o nome? Você lê a vegana. 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 Diga o significado. Você não sabe o significado de vegano, não? Vegana é sim. Vegano que não tem nada de animal. Vegano. Pra quem não come boi, Vegano e Vegano. Achou? Ainda não. No YouTube. André é canal. Nesse é Instagram. Vai lá, vai. Cê tá aqui, Instagram. É Instagram. É Instagram. Vai lá aqui. Agora vai pro YouTube. Agora é o meu nome. No YouTube. O mesmo nome no YouTube. Mas eu estou aqui com a morena. É teu nome? Jéssica. Jéssica. O nome dela é. Viu? Aqui no... Mixi... Como é que é o nome? Mixi Matheus. Mas é o Mixi Matheus. É o Mixi... Não é o Mixi Matheus, não. O rapaz me faz o olho. É... Oxa. Meu Deus. Mixi Matheus. Mixi Matheus é negócio de carne de verdura. É... Falou ali. Ele me corrigiu. Mixi Matheus. Mixi Matheus é só... É... É... Não tem nome. Não tem nome. É o que? Essa área daqui? É em fora. Olha. Não. Tem um nome. É... Mixi Matheus é esqueci. Vou dizer aqui. Mixi Matheus é aquele que é ficante. Quando é grande é... Isso aqui é o que? Vamos. Vamos. Lembra aí. Vamos dar uma pausa aqui. Que delícia, gente. Tá vendo? Vamos ver. Isso aqui é o que? Isso aqui é o patêzinho. O patê de... Pramezão. Vai. Queijo correndo em bagozola. E aqui? Cabo e nato. É aqui mesmo. Matamos esse produto. Vira aqui. Isso é o que? Esse primadona. É o que? Isso é o aparelho. É o aparelho, tá? É o aparelho, tá? Que nem é o aparelho. Não, não. Vai. Não, não, não. Vai. Não, não, não. Fica aí. Você vai igual a pausa, né? Você senta bem? Como é legal? Ó. Calzinha. Cadê? Não é um negocinho? Cadê, mano? A boa só me dando isso aqui. Ela quer aparecer ainda, mas tudo bem. Aí é de reserva, né? É por quê? É não, é fiel com esse porco. É bicho que eu amo. Esse aqui. Tem mais alguma coisa? Tem mais? Isso aqui é o quê? Isso aqui. Peraí, peraí. Isso aqui é patezinho. Tem toda a sola. Olha como é agora. Muito bom aqui, ó. Muito bom aqui, ó. Puxa. Ó. É uma benção, ela, ó. É uma benção, ela. É, é. Fala, rapaz. Ô, rapaz. É, é. Esse aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aí é queijo. Queijo não tem mais gosto. Não, não é queijo. Ó. Eu vou jogar um aqui, ó. Muito bom. Vou jogar um aqui, ó. Muito bom, hein? Boa venda. Gente, é muito bom aqui O que eu vou fazer aqui?